oi pessoal tudo bem os vídeos aí ó nós temos aqui um vídeo diferente então hoje tem um amigo aqui de profissão o léo léo ele acabou de fazer um curso agora de mecânico motocicleta aqui na nossa cidade aqui e ele veio aqui pegar uma dica aqui com a gente né de como fazer a descarbonização e assentamento de volta no cabeçote da titã 150 no cabeçote da titã 150 então eu vou passar aí umas dicas aí que eu que eu tenho pra ele fazer lá na oficina dele você já abriu ou vai abrir ainda vou abrir ainda ainda tem a parte de investimento né cara tá certo aí ele pegou esse aqui pra fazer então eu vou ensinar ele aí né passar um conhecimento meu pra ele pra ele foi prática aí na na vida dele de mecânico motocicleta bora lá o léo ele tá ali limpando a a válvula né e aqui tá a outra válvula que a válvula descapita tá vendo como ela tá carbonizada olha só eu vou passar pra ele ali agora ele vai fazer a descarbonização dessa dessa válvula dessa válvula aqui ó né da mesma forma que ele tá fazendo ali da admissão cuidado com a cabeça tá bom O Léo já Ele já Desbastou né Toda a carbonização que tinha nas válvulas aqui Certo Tanto na admissão quanto na de escape Agora Aquela válvula que eu mostrei pra vocês Que tava toda carbonizada Agora ela tá limpinha Certo Agora nós vamos fazer o assentamento dela lá na No cabeçote Ok Então vamos lá Então agora aqui eu vou A gente vai descarbonizar essa parte aqui do Cabeçote né Pra deixar ela limpinha Pra gente poder fazer o assentamento das Válvulas né Então aqui vocês podem observar Que tem bastante Carbonização dentro das câmeras Eu vou acender a luz aqui Olha lá Olhem só Tem bastante carbonização lá dentro Tá vendo Olha lá Então aqui nós vamos Retirar essa carbonização aqui agora O que que eu utilizo Né Eu utilizo essa Ferramenta aqui É uma rolha aqui Com uma escova de aço Né Essa escova ela é bem Flexível Não é uma Isso vai agredir o O cabeçote Certo Ele é bem flexível E essa outra Escova aqui Ok A gente vai colocar na ferramenta aqui E eu vou orientar o Léo Pra ele ir fazendo Pra vocês verem Ok Beleza Pode ligar ela ali Naquela tomada ali Em cima da pila Então aqui pessoal Ó Eu coloquei uma Uma fita aqui ó Pra delimitar aqui pro Léo Aonde que ele vai trabalhar com a ferramenta Só dentro da Da câmera mesmo Né Pra preservar aqui Aonde que vai A junta Né Pra não ter nenhum risco na junta Nenhum Arranhão Pra É Evitar vazamento Então agora ele vai De acordo a orientação que eu passei pra ele aqui Ele vai fazer o desbastamento Daquela carbonização lá Pode ir Léo Então agora ele vai fazer o desbastamento 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 Se inscreva no canal. 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 Beleza. Aí você vai colocar a válvula no lugar. No lugar dela. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí. Mano. Limpa toda a válvula. Limpa toda a sede. Limpa bem mesmo. Deixa sem nada aí. Beleza. Limpa bem a válvula aí. E vai passar agora. A fina. Né. Vai passar o. Passar a fina aí. Na válvula. Na sede nem tem essa necessidade não. Na sede. Só na válvula mesmo. Só na válvula mesmo. Aí coloca lá a válvula no lugar novamente. Aí. Vamos prender a furadeira. E fazer a mesma coisa. Da mesma forma. Segura aqui ó. Para dar pressão. E aí. 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 A gente já fez na. E aí. E aí. E aí. O Leo. O Léo. O Léo tá. Preparando aí a do. Admissão. Mesmo serviço. Né. A destaque aqui ó. E aí. Já terminou. Olha lá. Com a espada dela. Como ficou. Que levinho ó. Tudo brilhando. Tá vendo? Então ela tá. Sentadinha. Com a. É. Guia dela lá ó. Com a sede dela. Ok. Vou tentar focar aqui para refletir, viu, já está no jeito, já, não tem vazamento nenhum, o filé já determinou aqui o esmerilamento das válvulas, olha lá, assentou as válvulas ficou filé, olha só, então as duas válvulas, válvulas de admissão, válvulas de escape já estão assentadinhas aí no cabeçote, agora a gente vai remontar esse cabeçote aí, certo? Olha lá, o cabeçote está limpinho, prontinho para ir para a motocicleta agora, olha lá, ok? Então agora a gente vai montá-lo aí, a mulher vai colocar de volta aí a válvula no lugar, né, vai prender ela, ele trouxe essa ferramenta aqui, né, ferramenta que colocar aí, ó, encolher a mola dos cabeçotes, né, e nós vamos colocá-la aqui, então essa ferramenta é o que? Aqui embaixo você escora a válvula e com a parte de cima aqui, olha lá, vai rodando e vai pressionando a mola para colocar a chaveta, né, olha lá, ó. E aí, euoxo, né, eu sei lá, e nada do outro. Aí, filé Agora pode ir soltando Isso, garoto Prontinho Aí, ó lá, já instalou aí a A válvula, certo? Aí, no caso aqui Quando ele chegar lá na casa dele, ele vai ter que fazer o que? Ele vai ter que trocar o retentor Né? Eu pedi ele pra montar aqui Só pra vocês verem aí o funcionamento Dessa ferramenta, como que é É bem mais fácil de colocar aí A válvula no lugar novamente Né? Sem estresse Mas só que quando ele chegar lá, ele vai desmontar novamente E tirar o retentorzinho de válvula Aqui, ó Puxar ele aqui, ele vai sair E vai pressionar um retentor novo aqui Por que tem que fazer isso? Porque aqui, ó Já sofreu com a A válvula girando aqui Né? Já tá Já tá De um jeito aí Né? Então, ó Mais um serviço entregue aí Né? Quem não é inscrito, se inscreva no canal Deixa seu joinha aí E se gostou do serviço do Leonardo aí Aí, o que você achou, né? O que você achou aí? O que você achou aí do serviço? O que você achou aí do serviço? O bacana demais Que bom filé Deu pra prender, beleza? Só montar agora e colocar o motor pra rodar Então, pessoal Muito obrigado a todos aí Que assistem o canal Né? Hoje a gente fez um vídeo diferente aí Né? Gostaria de agradecer o Léo aí Por ter deixado eu Eu filmar essa Nó eu que agradeço Muito obrigado Até o próximo vídeo aí Valeu Valeu Tchau